Isso aí galera, tamo com mais um Saia da Matrix na área. Hoje gente, eu vou tratar de um tema que é importante pro campo progressista aqui na internet. Que é a questão do espaço aqui no YouTube. Todo mundo que é do campo progressista consegue perceber que os canais de comunicação da direita tem muito mais visibilidade que os canais progressistas. É evidente que isso se explica através de um conjunto de fatores. A gente pode estar aí, por exemplo, o financiamento. Que eu já abordei em outros vídeos do porquê dos canais da direita terem esse tipo de financiamento e o porquê dos canais da esquerda não terem essas condições de financiamento. Então gente, antes de continuar, eu vou dizer pra todo mundo que tá acompanhando esse vídeo deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e pra quem quiser, pode dar uma visitinha lá no nosso Apoia-se. Vai ficar linkado aqui embaixo o endereço dos nossos mecenas. Então que aí galera? Vamos ver então o que eu trouxe pra vocês hoje. De tempos em tempos, na humanidade, aparecem momentos de grande criatividade, de grande salto em termos de evolução da tecnologia. Essa tecnologia, ela sempre vem pra atender a demanda da população. Eu posso citar alguns exemplos da história, como por exemplo, a época do estabelecimento das grandes civilizações do crescente fértil. Lá tivemos séculos de um surto de desenvolvimento tecnológico. E não só tecnológico, também um surto de desenvolvimento do conhecimento humano. Podemos citar também a civilização grega, que vai nos trazer um outro período de também forte desenvolvimento tecnológico e cultural do ser humano. Pois bem, um desses momentos de grande velocidade dos avanços tecnológicos e da ciência é o momento capitalista, esse que nós estamos vivendo. Então, pra não entrar mais nesse assunto, que a gente pode explorar melhor, quem sabe, num outro vídeo, eu gostaria de dizer pra todo mundo que o capitalismo, entre várias características que quem acompanha aqui o canal sabe que a gente vem discutindo, existem duas interrelacionadas. Uma é que, de tempos em tempos, o capitalismo sempre produz nichos. É, a gente gosta de chamar isso de nichos de mercado. Ou seja, são momentos onde determinadas tecnologias inovadoras abrem espaço para que agentes econômicos obtenham sucesso se apropriando desses nichos gerados por esses avanços, seja da ciência, seja da tecnologia. Esses nichos são utilizados pelos liberais para justificar a ideia da concorrência como um fator de aprimoramento das tecnologias. Ok, eu vou concordar com isso em parte, mas aí nós temos que pensar numa outra questão, que é a questão da oligopolização. Imediatamente depois do nicho descoberto pelos agentes econômicos, O processo natural de concorrência gera a oligopolização deste novo setor. E o que isso tem a ver com o tema do vídeo? Ora, a plataforma da internet foi um nicho. O que aconteceu com o Google é uma oligopolização desse nicho. Aí então, eu quero fazer o seguinte raciocínio com vocês. A mídia de massa sempre teve um grande papel na formação do pensamento do cidadão médio. Essa mídia de massa já foram os jornais, depois o rádio. E hoje ainda é, e por isso eu estou dizendo ainda, a televisão. Entretanto, o que a gente está percebendo hoje é que essa nova plataforma, a internet, associada às plataformas de streaming, e a principal delas, que já oligopolizou também este setor, que é o YouTube, estão recebendo cada vez mais audiência e, portanto, cada vez mais verba de publicidade. Está acontecendo uma transferência. O grande veículo de massa, que ainda é a televisão, tende a deixar de ser a televisão, e se nada mudar, tende a se tornar as plataformas de streaming. Então reparem, o mesmo processo de nicho e de depois oligopolização aconteceu tanto na internet, que surgiu como um nicho, e depois se oligopolizou com o Google, tanto quanto as plataformas de streaming, que surgiram a partir da internet e que se oligopolizaram no YouTube. Reparem que esses setores são setores extremamente pouco regulados. Hoje, se algum grupo pode regular este setor de alguma maneira, acaba sendo justamente o Google, que, como todo mundo sabe, não é estatal de nenhum país. Pois bem, e onde eu quero, então, concluir esse vídeo? Gente, atualmente, dentro do YouTube, existe, então, um novo nicho, que é um nicho onde os canais, que hoje em dia ainda qualquer pessoa pode criar um canal, estão em concorrência. Não uma concorrência livre, como dizem os nossos miguxos, mas algo mais próximo a isso do que o capitalismo depois que já tem os setores oligopolizados. Esse nicho, como qualquer outro nicho no capitalismo, tem a tendência de se oligopolizar. E isso já está em curso. Cabe agora, que ainda é um momento onde existe margem para essa concorrência, aos canais de esquerda, as mídias progressistas, se colocarem nessa disputa. Se nós não ocuparmos esse espaço, esse setor vai se oligopolizar, vai se transformar em mídia de massa, e nós não estaremos presentes. Eu não vou ficar aqui entrando nos problemas de financiamento das mídias independentes. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Eu quero aqui falar do comportamento progressista. Quando o público progressista diz youtuber não é gente, ele afasta o público progressista dessa plataforma. E a gente tem que entender que um youtuber progressista, ele não é um pesquisador, ele não é um cientista. alguns podem até ser, mas aqui nessa plataforma não é esse o trabalho que ele está fazendo. Eu me vejo aqui, e vejo outros também aqui, como divulgadores do pensamento progressista. E nós não podemos abrir mão desse campo de atuação. Como eu já disse também em outros vídeos, não é o único, não deve ser o único, mas nós não devemos, no meu entendimento, abrir mão de nenhum campo de atuação. Então, nesse pequeno vídeo de hoje, eu apenas tentei demonstrar duas características do capitalismo de maneira bem prática e tentei demonstrar que o campo progressista precisa deixar de preconceito com o YouTube e precisa não só valorizar quem já está tentando ocupar esses espaços, como também precisa disputar esses espaços com as mídias da direita. A esquerda não tem uma rede de think tanks, mas pode ter uma rede de apoiadores, pode ter uma militância muito mais orgânica. Vou dar o exemplo aqui do Saia da Matrix. Nós temos um pouco mais de 11 mil seguidores. Entretanto, nós nunca tivemos um único post impulsionado, seja no YouTube ou no Facebook. Ou seja, estamos criando um grupo de pessoas de maneira muito mais orgânica. Tá ok, galera? Esse foi o recado de hoje. Falou, valeu e... Até a próxima!